Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Olá, boa noite. A polícia ouviu hoje o irmão do médico Afrânio Maia de Almeida, acusado de matar a própria filha, ferir a ex-esposa e se matar em seguida. O crime deixou muitas perguntas sem respostas e só o depoimento de testemunhas, amigos e parentes pode ajudar a solucionar o caso. O dentista Roberto Maia de Almeida chegou à delegacia de homicídios por volta das 9 horas da manhã, acompanhado da esposa. Ele seguiu direto para a sala de interrogação de onde só saiu 3 horas depois. Aparentando o cansaço, se negou a falar com a imprensa. Só dei meu depoimento, o delegado não me adiantou nada. Vocês estavam casados de fato? Há quanto tempo? Como era essa história? Não, não tem muito o que falar. O delegado que acompanha o caso não quis gravar a entrevista, mas adiantou que pretende ouvir todas as testemunhas em um prazo máximo de 3 dias. No entanto, as atenções estão mesmo voltadas para o depoimento da fisioterapeuta. Só ela poderá dizer de fato o que aconteceu no dia 23 deste mês. Isso porque, segundo perícia, a bala disparada pelo médico contra a filha Maria Clara, de 6 anos, não foi encontrada no colchão. Mesmo ela tendo atravessado a cabeça da menina que estaria dormindo. O fato levanta a hipótese de que a garota tenha sido morta na sala e levada por alguém para o quarto da casa, que fica neste condomínio em um bairro de classe média de Cuiabá. Segundo o depoimento do irmão do médico, Liciane Ferrazoni e Afrânio Maia de Almeida não eram casados, mas mantinham um relacionamento conturbado desde 2001, quando se conheceram. O delegado afirmou também que o médico e a fisioterapeuta foram vistos juntos no último sábado em uma festa, o que torna o caso ainda mais confuso, já que no dia do crime, Liciane estava com outro homem, Vilker Melo, apontado como seu atual namorado.